Olha o semblante do maloca como que mudou E as contas que tinha lá em casa e pra nós quitou Aquela das antigas que antes me desprezou Tá na minha bota falando oi que já me amou Executiva na biglinga que os menor passou No porta-luva tinha escala que o cratadal deixou Foi porque na noite passada ele evoou Tinha até uma calcinha no retrovisor A cunhada chapou, a cunhada chapou Eu tive que desenrolar quase ela terminou A cunhada chapou, a cunhada chapou Eu tive que desenrolar quase ela terminou A cunhada chapou, a cunhada chapou Eu tive que desenrolar quase ela terminou A cunhada chapou, a cunhada chapou Eu tive que desenrolar quase ela terminou Quase ela terminou, quase ela terminou Quase ela terminou Quase ela terminou Caralho, sua neca tá produzindo demais Mais Olha o semblante do maloca como que mudou E as contas que tinha lá em casa e pra nós que tô Aquela das antigas que antes me desprezou Tá na minha bota falando oi que já me amou Executiva na viglinga que os menor passou No porta-luva tinha escanque o catatau deixou Foi porque na noite passada ele revoou Tinha até uma calcinha no retrovisor Caralho, catatau, quase me arrastou, hein A cunhada chapou, a cunhada chapou Eu tive que desenrolar quase ela terminou A cunhada chapou, a cunhada chapou Eu tive que desenrolar quase ela terminou A cunhada chapou, a cunhada chapou Eu tive que desenrolar quase ela terminou A cunhada chapou, a cunhada chapou Eu tive que desenrolar quase ela terminou Quase ela terminou Quase ela terminou Quase ela terminou, quase ela terminou Caralho, soneca tá produzindo demais, demais Ninguém funk insano, jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões, tão lança, percurrada Caralho, soneca tá produzindo demais, demais